E por que a matemática é bonita? A matemática é bonita porque porque ele é a linguagem através do qual Deus escreveu o universo. Você conhece essa frase? De Galileu? Não. Aí eu estou... Aí, preste atenção, você tem o direito de discordar de quase tudo que eu falo. Quase tudo. Tem alguma coisa que você tem o direito de discordar, mas todas vocês têm que ter cuidado. Porque, na verdade, essa... Não. Porque a base da construção do conhecimento, eu vou até falar isso aqui, eu particularmente não acredito em verdades. Eu falava para os meus alunos uma coisa em casa de aula, que era... Falava todo ano, falava essa brincadeira. Só existe uma verdade absoluta. Não há verdade absoluta alguma. Porque eu não acredito que o que nós fazemos no IMPA, nos centros de pesquisa, não defendo isso, não acredito e defendo isso, eu consigo defender. Não é construção de verdades. Matemática não constrói verdades. Matemática constrói conhecimentos. E conhecimentos não são verdadeiros ou falsos. Conhecimentos são aceitos ou refutados. E é exatamente por poder ser aceitos ou refutados que a ciência anda. Porque se você conseguisse construir verdades que ficam estáticas para sempre, você não evoluía. O problema é que cada geração vai tentar destruir o que a geração anterior fez e construir um novo edifício em cima dos mesmos adcessos. Essa frase não é minha e quem fez essa frase completou, tá? Excetua-se a matemática que cada geração constrói um andar novo. Não é bem assim, tá? Eu não defendo. Na verdade, a matemática, todo conhecimento, a matemática é uma produção humana. É o ser humano que constrói esse troço. A natureza. É a natureza matemática? Depende do que você chama de E, né? Nós conseguimos modelar, criar modelos matemáticos que expliquem toneladas de coisas na natureza. Princípio matemática de filosofia da natureza. Esse é o nome do livro de Newton. Ele modela a física com estruturas matemáticas. Se vocês tiverem o prazer de dar uma olhada, dá uma olhada só porque é nojento de ler, tá? Eu tenho linkado. É, isso foi... Quando o cara faz o livro, Einstein, me lembro de ter visto isso, quando foi ler o material que ele produziu pela Relatividade, ele falou, quem foi o maluco que escreveu isso? Porque era muito complicado. Sempre, normalmente, aparece alguém para decodificar aquilo. O de Newton, a física toda demonstrada a partir de geometria, tá? É bastante interessante, mas... Então, vamos lá, até o último dia.